Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 1 ao 18, você pode anotar aí na sua Bíblia, igual estou fazendo aqui na minha, para a gente se recordar de quando o Senhor nos deu esta palavra. Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 1 ao 18, assim nos diz o Senhor. Os discípulos da sabedoria são uma assembleia de justos, e a sua comunidade é marcada pela obediência e o amor. Ouvi, ó filhos, a advertência de um pai, e procedei de tal modo que sejais salvos. Deus honra o pai nos filhos, e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai, intercederá pelos pecados, evitará cair neles, e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe, é como alguém que a junta tesouros. Quem honra seu pai, terá alegria em seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem honra seu pai, terá vida longa, e quem obedece ao pai, é o consolo da mãe. Quem teme o Senhor, honra seus pais, e como a senhora servirá aos que o geraram. Com obras e palavras, honra teu pai, para que dele venha sobre ti a bênção. A bênção do pai, consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe, destrói até os alicerces. Não te glories da injúria sofrida por teu pai, pois não é glória para ti a sua afronta. A glória de cada um, vem da honra de seu pai, e é uma desonra para o filho, a mãe desprezada. Filho, ampara a velhice de teu pai, e não lhe causes desgosto enquanto vive. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, ser tolerante com ele, e não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A ajuda prestada a teu pai, não será esquecida, mas será plantada em lugar dos teus pecados. E contada como justiça para ti, no dia da aflição serás lembrado, e teus pecados se dissolverão como gelo em dia de sol. Como é infame quem desampara seu pai, e é amaldiçoado por Deus quem exaspera sua mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Esta palavra é uma palavra de cura. Esta palavra é um remédio de cura interior. Inclusive, é para todos, para todos. Para todos que têm pai, para todos que nasceram da união entre um homem e uma mulher. Mesmo que o seu pai não tenha criado você. Você teve um pai. E agora, digo para todos, mas de uma maneira especial, digo a você, minha querida, que é casada com um homem. Você precisa ajudar o seu marido a acertar os ponteiros com o pai dele. Se você quiser ter um homem de verdade dentro da sua casa. Porque, às vezes, o desajuste entre pai e filho impede aquele homem de amadurecer. Impede aquele homem de afetivamente aflorar. Pode ser que você tenha dentro de casa um homem que você sente que falta alguma coisa em termos de presença, de afeto, de acompanhamento, de gentileza, de assistência. Dá uma olhadinha. Pede ao Espírito Santo para te iluminar. Se isso não está nas raízes do relacionamento do seu marido com o pai dele. Então, eu digo a você também, que é mãe, nunca procure ter o partido dos seus filhos em seu favor, alimentando o afastamento deles com o pai. Colocando o filho contra o pai, a filha contra o pai, para você ter apoio dentro de casa. Porque o buraco que você abre no coração de um filho, seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele jovem, seja ele, inclusive, adulto. Quando faz isso, é terrível, é imenso. Cria desajustes que, às vezes, se arrastam pela vida da pessoa. E olha, um filho que vai mal, um filho que está infeliz, faz a mãe infeliz. Então, você tem todo o direito de mostrar o seu lado, você tem todo o direito de se defender quando você acha que alguma coisa foi dita contra você de maneira injusta. Mas nunca separe, nunca crie divisão, nunca semeie antipatia, rancor, ódio no coração dos seus filhos contra o pai deles, mesmo que o pai seja um vagabundo. Mesmo que o pai seja um salafrário. Você pode até vê-lo assim. Mas quando for os seus filhos, quando se tratar dos seus filhos, exija respeito. Ele é o seu pai. Não fale assim porque ele é o seu pai. Não o trate assim porque ele é o seu pai. As crianças não aprendem isso sozinhas, precisa ser ensinado. E depois, até na fase adolescente, adulta, recordado. Quantas vezes lá em casa, eu, a respeito da Rose e dos meninos, eu dizia para eles, não, não, não fale com a sua mãe nesse tom. Não bata a boca com a sua mãe. Ah, Márcio, pai, mas a minha mãe não... Não, não, ela é sua mãe. Ah, mas a mamãe está errada. Tudo bem. Mas é a mãe. Está fazendo mal para você ouvir? Vai te cair a orelha? Escutar uma correção que ela está fazendo para o seu bem? Mesmo que ela esteja equivocada? Tenha respeito e escute. Quando ela tiver calma, você vai lá e conversa com ela e diz que você acha que ela não foi justa. E aí você explica o seu lado. Mas agora, baixe o tom. Fale com a sua mãe com respeito. E olha, quantas vezes lá em casa eu dizia para os meninos, ela é minha mulher e eu não falo com ela assim? Porque você que é filho vai falar? Não vai falar com a sua mãe de jeito nenhum. Volta lá, pede desculpas. Baixa o nariz. Sua mãe mandou? Você vai obedecer. Então, é importante a gente fazer esse papel junto aos nossos filhos. Mas, sobretudo, você que é esposa e você que é mãe, precisa ajudar os homens da sua casa. Eu sei que, às vezes, a gente tem dificuldades com os parentes do cônjuge. Não é o meu caso. Graças a Deus, me dou muito bem com a família da minha esposa. Mas eu sei que tem muita gente que padece com isso. Tem muita gente que sofre com isso. Se você precisar manter até alguma distância, que seja uma distância saudável. Que não é um corte. Que não é uma ruptura. Que não é sabotar o seu marido frequentar a casa da mãe dele. Porque é muito fácil para uma mulher reter o marido. Muito fácil. Muito fácil. Se está tudo programado para ir, briga de propósito antes para ter motivo para não ir. Cria situações de desavença. Agora também eu não vou mais. Passa mal. Tem dor de cabeça. Tem indisposição. Tem cólica. Tem mil e uma coisas. Cria outro compromisso. Seduz para não ir. Ou me manda. Se você corta as raízes de uma árvore, a árvore seca e morre. As raízes do seu marido é a família dele. O que de bom você encontrou no seu marido, de alguma maneira, veio de lá. Então nós precisamos fortalecer os vínculos da família. Porque hoje nós temos dois inimigos terríveis, diabólicos lutando contra as famílias. Lutando contra a sua família. Você vai ser o terceiro? Você vai ser a terceira? Você tem o diabo que não quer a sua família de jeito nenhum. O diabo quer a destruição da sua casa. Quer a separação entre você e o seu marido. Quer a desagregação do lar de vocês. Querem os seus filhos sem referência de pai e de mãe. Querem os seus filhos criados, olha, sem disciplina, sem ordem, sem organização. Sem respeitar nenhuma autoridade. Como se isso fosse dar em boa coisa. Como se isso fosse liberdade. Eu te asseguro com todas as letras que não é. Não é. Aquela corda que está no violão, que o Arthur está tocando, ela é livre para fazer melodia se ela estiver presa numa ponta e na outra. Essa corda precisa estar presa para ser livre, para fazer música. Se você quiser tirar a liberdade dessa corda para cantar, porque a corda canta, é só você libertá-la das raízes dela. Desliga a corda. Tira de um lado, tira de outro. E eu vou te dar um dinheirão aqui se você fizer música com ela. Música, tá? Não é barulho. Música. Você não vai conseguir. Entendeu? Porque a natureza dela exige que para ser livre para cantar, ser livre para ser quem ela é, para o que ela foi produzida, ela precisa estar ligada numa ponta e na outra. Se você desligar os seus filhos de todas as autoridades, eles jamais poderão cantar uma bela canção na sua vida. A sua vida vai ser sem música, vai ser triste, vai ser uma música terrível. Não vai ser música. Não vai ter melodia. Não vai ter vitalidade. Então, veja bem, não desligue o seu marido das raízes dele. Márcio, tem que suportar a minha sogra. Ela suporta. Ah, eu tenho que suportar o meu cunhado, detesto o meu cunhado. Como prova de amor ao seu marido e caridade, você tem o direito de sentir o que você quiser. Mas não fique falando, porque isso machuca a outra pessoa. Porque é a família dele. Você pode até... Ele pode falar mal, você não. Porque em algum momento, ele pode até desabafar de algum desgosto que ele tenha contra o irmão. Mas ele sabe no coração dele que é o irmão dele e ele ama. Mas quando você fala, sabe como é que isso chega para o seu marido? Não que você concorda com ele sobre o irmão. Não que você está dando razão para o seu marido contra o irmão. Sabe como é que chega no coração do seu marido? Que você não aceita a família dele. E se você não aceita a família dele, até sem perceber, ele entende que você não o aceita. Que você não o ama. Que você não o respeita. Que você pode até amá-lo, mas desde que ele não seja quem ele é. Que ele precisa ser uma outra coisa para ele ter o seu amor. Reconcilie o seu marido com o pai dele, se os dois estiverem de mal. Diga para o seu esposo, você precisa ir ao seu pai. Você precisa acertar as contas com o seu pai. Você precisa ter paz com o seu pai. Porque ele é seu pai. E se você não fizer isso, vai respingar nos seus filhos. A paz que você estabelece entre o seu marido e o pai dele, vai ser a paz que vai entrar pelo seu marido para os seus filhos. Olha, eu fico encantado com a ação do Espírito de Deus. Porque eu não sabia da frase do dia de hoje. E olha para onde Deus vai nos conduzindo. Eu não tinha pensado nada sobre essa questão de paz em casa. Mas veja aqui, olha. Se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não a encontraremos na alheia. Se você não tiver paz dentro da sua casa, e essa paz passa pela paz entre os pais e os filhos, se você não procurar essa paz, e se você não tiver essa paz dentro da sua casa, você, minha irmã, não vai encontrá-la nem mais na casa da sua mãe. Não vai. Escute o que eu estou te falando e preste atenção no que tem acontecido. Nem na casa da sua mãe você encontra paz se você não tiver paz na sua. Você não vai encontrar paz na casa das suas amigas. Você pode até fugir para lá. E quando eu digo você, não estou falando só para as mulheres. É porque hoje, na verdade, estou falando dos homens. Mas ao falar dos homens, eu tenho que falar também com as mulheres. Mas isso que eu estou dizendo se aplica das mulheres para os homens e dos homens para as mulheres. E digo a você, meu irmão, se você não tiver paz dentro de casa, você não vai encontrar paz no bar. Não vai encontrar paz no futebol do fim de semana. Vai encontrar um pouco de sossego, mas paz não. Sossego você encontra quando... Se você for para o meio do mato e ficar lá, você vai ter sossego. Mas paz, se você não estiver bem dentro de casa, você não tem. Porque a angústia te acompanha para o meio do mato com você. Os seus pensamentos que te afligem irão com você para onde você for. Faz a paz acontecer dentro de casa. Seu filho está indisposto com o pai dele? Una os dois. Ajude os dois. Como é que eu vou fazer isso, Márcio? Fale bem do seu marido para o seu filho. Fale bem do seu filho para o seu marido. Os dois têm qualidades. Os dois têm afeição um pelo outro. Só precisa alguém ali para costurar. E adivinha quem foi que recebeu essa belíssima missão? É você. Se o seu marido não acertar as contas com o pai dele, se o seu filho não acertar as contas com o pai, vai haver um aspecto da vida deles que nunca vai amadurecer. Vai ficar aquele crianção, aquele bobalhão. Aquela pessoa insegura, indecisa, covarde. Sabe? Estudando um pouquinho, eu descobri que nos homens tem um tipo de gagueira que é nervosa. Tem rapaz que é gago, não é porque ele tem alguma deficiência nas cordas vocais. A gagueira é nervosa. E sabe de onde ela nasce? Da insegurança. E sabe de onde nasce essa insegurança? Da ausência do pai. Da falta de um relacionamento consistente, saudável com o pai. Quanta coisa boa você pode fazer dentro de casa. Mudando pequenos hábitos. Maneira de falar. E olha, quando isso acontece, que bênção, que bênção. Os discípulos da sabedoria são uma assembleia de justos. Quando as pessoas seguem um parecer sábio, a justiça acontece na vida dela. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Você nunca vai ter uma vida justa, ajustada, e nem vai conviver com pessoas justas se essas pessoas não tiverem sabedoria. Gente sem sabedoria comete injustiça. Com a esposa, com o marido, com o filho. Um grande desserviço que nós podemos prestar na nossa casa, desserviço, um prejuízo muito grande, é afastar a nossa família da fé. Afastar da igreja também. Porque a igreja é a escola da fé. Então a gente não quer que o marido vá, porque ele se envolve demais nas coisas da igreja. A gente não quer que a esposa vá, porque ela vai e depois ela não quer mais sair, que ela fica envolvida com aquelas coisas lá. E eu tenho medo do meu filho ficar muito na igreja e ele daqui a pouco se enveredar para ser padre, minha filha ser freira. Sabe o que acontece quando você tira do seu filho a oportunidade de caminhar na fé? Você impede que ele tenha sabedoria. Aí ele pode ter conhecimento, ele pode ser inteligente, mas ele não terá sabedoria. Tem muita gente com conhecimento e tem muita gente inteligente, mas não é sábio. Tem gente que tem conhecimento e inteligência. Me perdoe a expressão, mas vive ferrado. Você sabe por quê? Porque o conhecimento que tem, unido à inteligência, ainda não é o suficiente para a pessoa aplicar na vida dela e prosperar, porque falta sabedoria. Quando você impede a pessoa de buscar a sabedoria, você está criando, está promovendo um chiqueirinho de injustos. Vai fazer injustiça contra a mãe, vai fazer injustiça contra o pai, vai fazer injustiça contra os irmãos, vai fazer injustiça contra a mulher dele, se torna uma pessoa abominável, uma pessoa que vive sem sabedoria, porque ela sai pisando no pé de todo mundo. E aí a palavra de Deus nos dá um caminho de sabedoria. A igreja, sim, claro que sim. Mas também no relacionamento com o pai e com o filho. Quantas vezes, através do meu pai, Deus falou comigo. E olha, meu pai teve até a quarta série do primário e bem precário. Porque o papai morreu com 83 anos. Então você faça conta há quanto tempo atrás ele fez o primário dele. Meu pai era um homem simples, mas meu pai tinha sabedoria. E em muitas coisas, o que o meu pai me disse iluminou a minha vida, iluminou o meu caminho. E não só o que ele disse. Muito do que ele fez, muito das atitudes dele, foram reflexos para mim. Porque o meu pai sempre foi um homem trabalhador. Meu pai nunca se empenhou em tirar nada de ninguém, em roubar as pessoas. À medida em que eu fui crescendo, eu fui percebendo que apesar dele ser uma pessoa muito segura em relação a dinheiro, não abria a mão para dar dinheiro, não. Mas eu fui descobrindo. Ele nunca deixava de ajudar quem precisava. Era um dinheirinho aqui para um, era um dinheirinho... Eu é que não sabia. Mas ele o fazia. Era uma pessoa que tinha compaixão das outras. Era uma pessoa que não gostava de litígio. Era uma pessoa que não ficava buscando fofocas. E isso tudo se reflete na vida do filho. Então, ouvi, ó filhos, a advertência de um pai. E ouvindo o seu pai, proceda de maneira que você seja salvo. O conselho de uma mãe salva o filho da desgraça, de ser vítima de más companhias, de cair em ciladas, armadas por inimigos, de ser vítima das suas próprias loucuras, de não destruir a sua vida pelo vício. Porque um pai e uma mãe, mesmo que eles errem, eles não querem que o filho erre em matéria que vai destruir a vida dele. Você pode ver que o pai que é ladrão não quer que o filho seja ladrão. O pai que é bandido não quer que o filho seja bandido. Porque ele sabe que aquilo, se ele ama o filho, ele não quer. A não ser que ele não ame o filho dele. A não ser que seja uma pessoa monstruosa, doente por dentro. Aí tudo bem. Mas o pai, ele quer o melhor para o seu filho. Então, ele sempre vai dar ao filho um conselho capaz de salvar. Veja se não foi assim na sua vida, os conselhos da sua mãe foram salvação para você. E veja você com seus filhos. Se por graça de Deus, seu filho tendo ouvido você, ele escapou de boas ciladas, hein? Então, proceda de modo que sejais salvos. Deus honra o pai nos filhos. Você vai ser honrado em tudo que você faz nos filhos, mas crie-os bem. São filhos bem criados. Porque um filho mal criado é a desonra do pai e da mãe. A palavra de Deus, ela está nos dizendo de maneira muito clara. Não é qualquer filho. É um filho que tenha temor a Deus. É um filho que tenha sabedoria. É um filho que seja criado obediente. Obediente não é um filho vaquinha, vai com as outras. Não é um filho que não pense. Mas é um filho que escute os seus pais. E naquilo que é justo, obedecê-los. Ainda que seja por respeito, por amor, por caridade. Esse filho honra os pais. Vai ser motivo de alegria para você. Eu sei que tem uma cultura aí de deixar os filhos serem criados igual cachorro. Solta. Vamos ver no que vai dar. No que vai dar? Se você não puser forma, eles não vão ter forma. tira a jarra e você vai ver o que acontece com a água. Ela se esparrama. Tem filho que se esparramou. Porque o pai nunca criou, ó, de maneira disciplinada, obediente. Eduque os seus filhos e eles serão a sua alegria. Eduque os seus filhos e isso será a felicidade deles e a salvação deles. Então, quem honra o seu pai, diz aqui a palavra, olha, no ato de honrar o seu pai e está intercedendo pelos seus próprios pecados. Você sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que o seu amor e a sua obediência, o seu respeito ao seu pai opera em favor de dissolver os seus pecados. Tira a força dos seus pecados contra você. Você vai evitar cair nesses pecados. E você será ouvido na sua oração cotidiana. A sua obediência ao seu pai Deus toma em conta como se fosse para ele. E como recompensa, ele ouve as suas orações. Quem respeita a sua mãe é como alguém que a junta tesouros. Olha isso, gente. Quem respeita a sua mãe é como alguém que a junta tesouros. Quem honra seu pai, olha, preste atenção, quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos, porque a bênção passa de geração em geração. A bênção desce do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto. A bênção de Deus vai se perpetuando na família da gente. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa. Está escrito aqui no Eclesiástico, capítulo 3, versículo 7, e está no quarto mandamento da lei de Deus. O quarto mandamento é o único que é acompanhado de uma promessa. E essa promessa está sendo repetida aqui, olha. Honra teu pai e tua mãe e terás vida longa. Quem obedece o pai é o consolo da mãe. Quem teme o Senhor honra seus pais. E como a senhora servirá aos que geraram. Com obras e palavras honra teu pai para que dele venha sobre ti a bênção. que coisa preciosa que eu continuo a dar aos meus filhos todos os dias. E que até o último dia da vida dele meu pai deu a mim. Meu pai nunca retirou a minha bênção. Meu pai sempre me abençoou. Meu pai sempre rezava por mim. Durante muito tempo meu pai não frequentava a igreja. Se afastou completamente. Nem a missa ele ia. mas ele rezava. E nas orações que ele fazia eu sei que eu estava incluído. E sei inclusive porque ele me dizia. E sei porque todas as vezes que o meu pai pegava o telefone para falar comigo quando encontrava comigo a primeira palavra dele era Deus te abençoe meu filho. Deus te abençoe. A bênção para o Rafael a bênção para o Lucas ele sempre dizia. eu pedia a bênção mas as vezes os meninos não estavam juntos para poder pedir. Ele mandava mesmo assim a minha bênção para o Rafael a minha bênção para o Lucas honra teu pai e tua mãe para que dele venha sobre ti a bênção porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos. E a casa aqui é mais do que estrutura física material tijolos a bênção aqui é a felicidade é a graça de Deus naquele lar é proteção contra desgraças é proteção contra malefícios contra acidentes contra assaltos a bênção do pai preserva a vida porque intercede junto a Deus para a proteção espiritual afetiva emocional mental material daquela pessoa consolida a casa dos filhos consolida o relacionamento sabe traz vigor traz paz na relação entre marido e mulher mas a maldição da mãe destrói até os alicerces e ontem olhando ali os testemunhos eu dizia para vocês eu lia lá uma moça dando graças a Deus que o Senhor levou a mãe dela cedo e disse era importante que ela fosse para junto de Deus porque a minha mãe era uma maldição na minha vida minha mãe me amaldiçoou de uma tal maneira que até adoecer eu adoeci desde que ela me amaldiçoou e a moça vê isso eu fiquei doente eu fiquei enfraquecida e o que ela disse aconteceu comigo que a minha mãe disse que eu não geraria filhos minha mãe disse que eu não encontraria alguém e a minha vida foi se arrastando nessa matéria até que pela força de uma oração foi quebrada esta maldição só engravitei depois da quebra desta maldição e uma outra dizia minha mãe me confirmou no caminho do adultério quando eu solteira fui dizer para ela que descobri que o rapaz que eu namorava era casado ela disse para mim e daí você quer ele para casar se você não quer para casar fica com ele transa com ele e no momento que essa moça tem uma conversão depois de ter se envolvido com inúmeros homens casados ela diz eu nunca os tirei de casa mas quando uma terceira pessoa entra num relacionamento conjugal arrasa e ela diz tudo começou lá com a minha mãe a minha mãe me incentivou a ir nessa direção e depois contou todo o caminho de espiritualidade sabe errada ocultista por onde a mãe a puxou era uma vida desgraçada ela conta foi uma vida horrível a que ela teve então a maldição de uma mãe destrói até aos alicerces sabe e olha quanta riqueza a palavra de Deus vai dizendo aqui pra nós inclusive do cuidado com os nossos na velhice depois você vai poder aprofundar isso mas São Paulo ele recorda também que o quarto mandamento é o primeiro mandamento com promessas honra teu pai tua mãe para seres felizes e terás uma longa vida sobre a terra então está lá no início da bíblia no êxodo está essa promessa está aqui onde você está vendo está em Efésios no capítulo 6 então no começo no meio e no fim da bíblia parece que até formando uma cadência a palavra de Deus está nos dizendo se você quer ter uma vida longa e ser feliz isso começa dentro de casa no respeito que você tem com quem o gerou a paternidade divina é a fonte da paternidade terrena de onde deriva a paternidade terrena de Deus por isso que a gente precisa ter família gente a família é um projeto de Deus qual família Márcio é um projeto de Deus quando um homem encontra uma mulher e os dois deixam a sua casa e se unem e formam uma família este é o projeto de Deus e essa paternidade ela emana a paternidade humana emana da paternidade divina então a palavra de Deus vai ensinando para nós como viver uma bênção dentro de nossa casa a partir dessa realidade o pai quando eu digo que a paternidade emana de Deus é porque todo pai deve educar no amor e Deus é amor quem procura fazer de maneira diferente está se desviando do plano de Deus porque os pais também erram com os filhos inclusive a palavra de Deus diz pais não exasperes seus filhos porque tem pai que leva o filho ao limite tem pai que irrita demais o filho tem pai que tira alegria do filho tem pai que leva o filho ao desespero então se a palavra do Senhor diz obedecer e honrar os vossos pais ela também diz pais pai mãe não leve os seus filhos ao limite não é e a igreja nos ensina assim quando crescerem os filhos continuarão a respeitar seus pais antecipar aprecião aos desejos deles solicitarão de bom grado seus conselhos e aceitarão suas justas admoestações a obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos então onde é que termina a obediência ao pai e à mãe no momento em que o filho se emancipa que ele sai de casa que ele vai casar não precisa mais obedecer veja mas tem obediência que a gente deve até a um amigo quando um amigo solicita pra gente aquilo que é o correto porque que nós vamos negar essa obediência aos nossos pais mas aquela obediência de sujeição cessa no momento em que a pessoa foi emancipada mas não o respeito respeito não acaba não o amor a obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos mas de modo algum cessa o respeito que lhes é devido pois o respeito aos pais tem a sua raiz no temor de Deus que é dom do Espírito Santo Deus fala aos filhos pela boca do pai e da mãe e os conduz a salvação Deus honra os pais pelos filhos você já viu o orgulho de uma mãe quando tem um filho bem sucedido você já viu o orgulho do pai quando tem um filho bem sucedido gente quando nós vamos no encalço da palavra de Deus ela vai pondo a nossa vida em ordem ela vai curando os nossos relacionamentos ela vai trazendo êxito para tudo que a gente faz e essa escola é a nossa família a nossa casa inclusive para a gente um dia ser autoridade não saberá ser autoridade quem não sabe obedecer coloque as mãos sobre o seu peito um pouquinho se você pode feche seus olhos diz a palavra de Deus que quem honra seu pai será ouvido no dia que rezar no dia da oração será que o que estava bloqueando a sua oração e que impedia você de ser ouvido de ser escutado de ser atendido não é que estava guardado aí um rancor um ressentimento uma falta de perdão isso pode mudar agora nesse momento de oração pelo seu bem permita que o Espírito Santo liberte você agora minha amiga diante de tudo que você ouviu e que você se sente sem forças de fazer até pelas antipatias que você alimentou pede ao Espírito Santo agora que te ajude que te dê a graça porque esta é uma bênção que traz vida longa quem honra seu pai gozará de vida longa ninguém pode dizer que ama a Deus se não honra o seu pai e a sua mãe se não o ajuda nas suas necessidades é amor que se expressa em atos palavras paciência abertura para acolher até digo a você se seu pai é velhinho tá seneu tá caduco e isso olha tem irritado a sua esposa tem irritado você cuida do seu pai na velhice tenha paciência com ele não te glories diz a palavra de Deus daquilo que desonha seu pai não faça festa com a humilhação de seu pai não publique a humilhação de seu pai porque a vergonha dele é vergonha para você nesse momento de oração quero até pedir a todos que nós oremos pedindo perdão a Deus pelas coisas da nossa família que a gente foi contando fora que trouxe vergonha para a nossa família que humilhou o nosso pai que humilhou a nossa mãe ajude o seu pai não desgoste vamos orar eu peço a você mesmo abra o seu coração inclusive para perdoar mesmo que seu pai seja falecido e você diz como é que eu vou perdoar meu pai já morreu eu perdi essa chance não não perder porque Deus é Deus dos vivos e o Senhor pode levar o perdão que você der agora ao seu pai como o Senhor também pode trazer o perdão do seu pai para você neste momento e ainda que o seu pai não perdoasse o perdão de Deus sobre o perdão o perdão do seu pai quando você tem um coração arrependido do mal que você tem Senhor Jesus eu lhe agradeço Senhor pelo meu pai agradeço a você também pelo seu pai diga obrigado Jesus pelo meu pai diga agora o nome do seu pai para o Senhor e se você não sabe quem é o seu pai diga ao Senhor Senhor Tu sabes e oro agora pelo meu pai biológico mas oro também pelo meu pai de criação meu pai afetivo meu pai que me educou para aqueles que não sentiram o amor de um pai terreno nós pedimos agora Senhor dê a este irmão que nunca sentiu o amor do pai porque o pai não sabia expressar esse amor porque o pai era ausente porque o pai tinha duas famílias porque o pai estava mais fora do que dentro de casa porque o pai viveu para trabalhar porque o pai viveu para os amigos porque o pai era tóxico dependente usava drogas porque o pai era alcoólatra e nunca estava em condições de fazer seu papel de pai e por isso esse meu irmão essa minha irmã não puderam sentir o amor deste pai terreno para todos para todos aqueles Senhor que não sentiram esse amor de pai porque nunca conheceram o pai porque o pai morreu cedo porque o pai é desconhecido tua mãe teve muitos relacionamentos nunca soube quem era o pai nós estamos te pedindo agora Senhor dê a este irmão dê a esta irmã o amor de que precisa mas que não recebeu porque o pai não estava ali para dar fique agora Jesus peça isso a ele fique agora Senhor Jesus entre mim e o meu pai e eu peço lhe que o seu amor divino conserte todo o mal relacionamento que existiu ou que ainda existe entre nós eu perdoo meu pai diga em voz alta se você puder eu perdoo meu pai perdoo por toda negatividade por todo desamor que consciente ou as vezes até sem perceber inconscientemente ele passou por mim no decorrer da minha vida se você tem uma situação que você não esquece que você precisa perdoar agora é a hora diga para o Senhor eu quero perdoar esse abuso meu Deus pede o Espírito Santo para te lembrar agora talvez até um abuso sexual que você sofre um abuso pelo uso da força ele muito mais forte batia em você machucava você perdoa por ele ter batido na sua mãe na sua frente perdoa por tantas vezes ele ter alimentado as brigas e as brigas se tornaram violentas perdoa o seu pai a falta do sustento dentro de casa o dinheiro que nunca chegava as privações que você viveu perdoa o seu pai pelas vezes que ele comprava as coisas para ele e ele não dividia comprava comida que só ele comia ia em lugares que só ele ia permitia-se coisas que só ele fazia e ele não abria para vocês e diga eu perdoo de todo o coração por todo e qualquer abuso grosserias mágoas e privações eu perdoo hoje por não ter me suprido com um amor com bênçãos paternais profundas inteiras e suficientes eu liberto meu pai agora mesmo que seu pai seja falecido diga eu liberto meu pai agora e eu me reconcilio com ele hoje nesse momento de oração eu peço eu peço a Deus que estabeleça a paz entre nós eu peço perdão ao meu pai por todas as vezes que eu o magoei ou que eu o decepcionei e eu perdoo meu pai por todas as vezes que ele me ofendeu que ele me decepcione imagine agora seu pai diante de você e ao lado dele Jesus e olhando para Jesus diga eu amo meu pai eu abençoo meu pai e a partir de agora eu vou estar em paz com ele e me me não tenho um eu 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma